O dia de deixar de tocar essa música aqui, né? Música de qualidade tem que ser ouvida pelo amplificador de qualidade Que é o 200 aí, PWT O melhor do som para você, tá? Aí Roberto, qualidade de música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela, menina que vem e que passa No doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de panela O seu balançado é mais que o poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que estou tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda Por causa do amor Mira que coisa mais linda Mas gena de graça É zede a tiquita que vene E que passa com sua dulce sonriça Camino a Lá Flávia Moça do corpo dourado, do sol de panela O seu balançado é mais que o poema Vamos testar o outro canal também, né? Para não deixar o outro com ciúme, né? Vamos que vamos, pessoal Minutinho que eu vou trocar aqui o canal Canal direito agora Amplificador QO 200 do Roberto Aí Roberto Canal amarelo agora ligado Canal direito Plaquinha funcionando 100% Fonte 100% Lá, se ela soubesse E quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor É isso aí, pessoal Teste do QO 200 do Sr. Roberto O Sr. Roberto está saindo amanhã para o Sr. Tá ok? Que ele abraça e muito obrigado aí por sua compra Pessoal, aqueles que gostaram do teste aí Do amplificador QO do Sr. Roberto Dá o like aí para ajudar o canal E quem não gostou também dá o like, né? Também vai ajudar o canal Valeu, pessoal Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau